A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Valci José Ferreira de Sousa, a apenas 10 anos de prisão e ao pagamento de multa pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Outras 4 pessoas também foram condenadas. O julgamento da ação penal durou mais de 10 horas. Os ministros aceitaram a denúncia do Ministério Público Federal. De acordo com a denúncia, 9 pessoas estariam envolvidas no esquema de desvio de dinheiro e de superfaturar contratos da Assembleia Legislativa do Estado. Para o Ministério Público Federal, os acusados participaram de 3 conjuntos de crimes entre os anos de 1997 e 2001. Além do conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado foi condenado a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, também pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Outros 3 réus na ação também foram condenados. E os ministros da Corte Especial absolveram 4 acusados por falta de provas. A Corte, por maioria, decidiu ainda aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar se é automática a expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado na decisão condenatória, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recurso. Legenda Adriana Zanotto